Jorginho, tá aí, Ibiza, só que no São Paulo, meu, ô que festa, expert. Tem iPhone eu faço foto, se não, não. Tudo bem com você, querida amiga? Como é que estão as coisas? Vem pra cá que eu vou te apresentar o camarote, desculpa, foi um delicado da minha parte. Literalmente atrás do palco. Inventaram a gente ali, meu. Olha lá, olha os seguranças ali, dá uma olhada. Não estou no poder, não. Estão barrados no baile, wow, wow. Não, vou passar daqui pra lá. Eu vou só passar daqui pra lá. Vamos gravar daqui pra lá. Mandei ela embora. Mentira, mentira, somos humildes. Isso é um belo de um camarote. Aqui está a galera já descansando um pouquinho pra introduzir a sua palestra, pensando no que vai falar e tudo mais. Cafezinho, meu, finger foods, comida boa. Está rolando uma coletiva de imprensa, vamos passar lá, vamos tentar entrar. Ela falou pra não entrar, mas eu... Quem que barra um cara de peruca, meu? Não sei. Info money, está de brincadeira. Mais um camarote e agora Faria Lima vencendo. Uma cor padrão de roupa, um azul com tonalidade azul bebê, na cor dessa minha blusa. Essa camisa eu acho que está padrão, eu estou ótimo. Eles não estão de colete porque... Agora eles querem fechar negócio, querem fazer business. Meu Deus, vem. Eu encontrei a gringa, galera. O inacontecível acontece com a minha amiga maravilhosa. Como é que está? Está tudo bem? Tudo ótimo. Já fiz meu beat tênis logo cedo antes de vir. Você está falando sério? Já foi no beat e agora? Como é que está rolando aqui? Olha, eu vou falar que assim, desde 2016 que eu venho pra Expert. Parcelava ali meu crachazão da Expert pra vir nos primeiros anos. Chega cedo, vai embora tarde, dói o pé, a gente... Mas no fundo é bom demais, né? É uma delícia. E hoje aqui estou como palestrante. Isso é muito bom, moleque. Parabéns. Você merece. Estou tão feliz, tão feliz. Pra mim, assim, é algo incrível e eu amo tudo isso. Isso é uma maior recompensa do seu trabalho, do seu esforço. Tudo bem que a gente trabalha de terça e quarta, mas, meu... Eu falo, num país que não cresce o dinheiro, só troca de mão. E pra quem fica, pra quem tem relacionamento, pra quem vai pra cima, pra quem não tem medo de errar. Nossa, eu me arrepiei inteirinho agora. Então vamos falar bonita essa gringa, meu. Cabelo bom, cara, meu Deus. Ah, trouxe do verão europeu, né? Uns cremes. Só mexe comigo. Beat venceu, tá? Você é lindo. Cara, a Expo está demais. Porque os caras são os x peritos da coisa e eu sou um deles. Vem. Clima de festival, de festa, hoje com um super convidado. Eu mesmo. Os garbizinhos, como é que você tá? Rô, o Rô é um cara assim... Meu, o dono disso aqui. O segundo dono. Pode poder falar assim? Terceiro? Quarto? Décimo? Décimo também passou do limite. Como é que funciona uma festa dessa? Um festival desse? Esse é o maior festival do mundo de finanças. Tem um cara que quer aprender a investir e vem falar direto com as gestoras. Tem um cara que quer trabalhar num escritório de assessoria e vem falar num escritório com assessor. Tem assessor que vai falar com o gestor. Você consegue ir lá, pegar uma bola de futebol americano, tentar acertar o field goal ali. Você consegue fazer um monte de coisa, além de tudo, falar de finanças, investimentos, mercados. Então, cara, é o lugar pra você estar se você gosta do tema ou quer aprender. Tem uma escola, a faculdade da XP aí, o negócio da XP, educação, tá voando. A XP nasceu de educação financeira. Então ela nasce você tentando mostrar pras pessoas e ensinar, baby steps, né? Devagarzinho. Baby steps, mexe comigo. O que é isso? Tô conversando com o Gui agora, com o Bench. Eu falei, beleza, o Bench já venceu, mas e o beat? Como é? Não vai ter que botar uma areia num lugar desse? Se não tiver ano que vem uma arena de beat tênis, você nem vem. Imagina. Pra passar, pô, respeito, notoriedade, tem que ter um beat. Então é isso. Mercado financeiro, vem com a gente, vai. Ficou em mim, meu filtro, eu adoro. Olha que sorrisão, que moleque lindo danado, velho. Meu roiro lindo. Separados na maternidade, só linda, maravilhosa. Olha que peitoral, olha a humildade de um cara que tá ganhando bilhões. Não, movimentando bilhões, foi isso que eu quis dizer. Vai demorar um pouquinho pra chegar a ganhar o beat, mas... Meu... Quantos? Os 15 dias? É, quem der, quem sabe um mês e meio. Que estilo? É o estilo do sábado, né? Sábado? Na quinta e na sexta era um terninho, porque ia falar na plenária... 10 mil pessoas olhando essa carinha aqui. Eu convenci a galera a comprar a bolsa. Tava trabalhando, meu, de sexta. É. Uau. É o que a gente vem comentando aqui, tem muito chão ainda, muita coisa pra acontecer ainda nesse cenário. É uma água boa de beber. Mas eu acho que vai melhorar pra caramba daqui pro final do ano, viu? A fase da Expert é muito oportuna, porque daqui pro final do ano... O que vai acontecer? Me conta. Só uma coisa que é a coisa mais importante, que é o seguinte... O que que fez a minha vida ser infernal nos últimos três anos? Foi o fato que o mundo inteiro subiu juros ao mesmo tempo. E isso pra ativos de risco é muito ruim. Daqui pro final do ano, 80% dos bancos centrais do mundo estarão cortando juros. Coloca, sei lá, meu, break news, alguma coisa assim, urgente, coloca... 80% dos bancos centrais do mundo vão estar cortando juros no final do ano. Isso pra ativos de mercados emergentes, pra Brasil, é ótimo, meu irmão. Aqui cê tem dica direto da fábrica, o cara é um monstro. Cês tão entendendo? Galera voando, flight, flight, flight. Muita gente aqui interessada no que tá acontecendo e vai procurar saber aqui no InfoMoney. Galera, é o seguinte, tamo com uma legião de fãs aqui, não sei de quem, porque eu tenho só os meus amigos. Ai, que delícia. Como é seu nome? Laís. E o seu? Marília. O que que cês mais gostaram da feira? Ai, eu amo isso aqui, o contato, conhecer gente nova, meu. Eu achei que era o condado, meu, o contato, que loucura, e você? As palestras tão sensacionais, Abel, Bernardinho, amei, e você, né? Cê gostou do Abel e do Bernardinho? Amei, amei, amei muito. A palestra do Bernardinho foi sensacional. Ele falou muito sobre crescimento, de liderança, o líder que faz a gente investir na gente, né? Acredita mais na gente do que na gente mesmo. É, mas é isso mesmo, cara, a gente só descobre o potencial que nós realmente temos depois que a gente põe a mão na massa e começa a fazer. Porque se você não começa, cê não sabe que você é bom no negócio. E cara, eu nem sabia que eu era entrevistador, e claro, agora eu tenho certeza que eu não sou. Tá rolando um negócio aqui, cara, que é gostoso. Os caras tão pancadeiros ali, mandando toda a energia pra mandar tudo lá pra cima. E aí Termino tropeçando. Menzinhos e menzinhas. Esse é o cara, meu, que ele de verdade tem uma visão diferenciada, cara. A gente quando sentou pra conversar, o Benchmall já queria, pra gente entrar nessa parceria de embaixador e tudo mais. Mas quando eu sentei com esse cara eu vi a diferença, viu? O saborzinho de XP, men. Se é que eu posso dizer. E ali no que você falou pra mim foi muito lindo. E hoje eu tô aqui por causa desse cara aqui, ó. Esse cara é o gringo. Obrigado por estar aqui com a gente, super feliz. Isso aqui é o seu começo. A gente vai treinar por bastante tempo junto. Muitas experts virão, muitos eventos virão. E tão feliz pra caramba de ter você aqui conosco. É disso que a gente tá falando. Esse é o primeiro ano de muitos. Vamos com tudo. Bit vencendo. Benzinho, foto caríssima, hein? Tô top, hein? Gostou? Agora aposta ali, não em dó. Nesse clima aqui, vem cá, Amar, vem cá, Amar. Olha essa fila aqui. Eu espero que seja por mim e não pelo sorvete, galera. A InfoMoney veio com tudo. Vocês são incríveis. Obrigado desse carinho. De verdade, tentamos passar pra vocês um pouco do que foi isso aqui com toda energia, com todo carinho. Isso aqui tá uma delicinha. Vou tomar outro, hein, galera? Alguém me segura. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.